Péssima notícia e alerta ligado, De La Cruz sofre lesão na coxa direita e deve desfalcar o Flamengo nas finais da Copa do Brasil Além do uruguaio, Bruno Henrique e Pulgar também estão fora Wesley dá a volta por cima, recebe elogios e se torna um dos principais atletas do time na temporada Você vai conferir números absurdos do lateral direito E Gerson inflama vestiário com provocação de clima hostil Essas e outras A partir de agora, no seu canal Raflamelo Cola, 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 cola Cole esse dedo no like, ajude muito o nosso canal Continue compartilhando os nossos conteúdos Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos Rá, Flamelo 81, nossa gente Vem comigo, assiste até o final, não pule-se que é uma parte Porque tem muita informação do rubro negro Mas querido do Brasil e do mundo, a gente já começa com esse plantão urgente O Flamengo se reapresentou na tarde de hoje Após a classificação para a final da Copa do Brasil Dela Cruz realizou o exame que constatou uma lesão no músculo posterior da coxa direita O uruguaio sentiu a coxa direita e foi substituído logo aos 8 minutos do segundo tempo Contra o Corinthians Dela Cruz deixou a Neoquímica Arena mancando E desembarcou no Rio de Janeiro ainda com dores Antes mesmo do exame, a situação do uruguaio já preocupava internamente O clube de regatas do Flamengo informou que o atleta realizou o exame nesta terça-feira, dia 22 de outubro Que apontou lesão no músculo posterior da coxa direita O diagnóstico comprovou a similaridade com a lesão que o uruguaio sofreu contra o Bahia Lá na Fonte Nova, no fim de agosto Na ocasião, o Meia ficou três semanas fora de combate E retornou nas quartas da Libertadores contra o Penharol no dia 19 de setembro Complicado, hein? Perdemos aí o Dela Cruz Dificilmente ele voltará antes do primeiro jogo da decisão contra o Atlético Mineiro Dia 3 de novembro, Copa do Brasil Os jogos estão marcados para os dias 3 e 10 10 é o jogo da volta A tendência é que o Dela Cruz esteja fora dos dois confrontos contra o Galo Para o duelo, o Meia poderá ser reavaliado dependendo de evolução na recuperação Expulso contra o Corinthians Bruno Henrique é outro que estará fora do primeiro jogo Esse do dia 3, não se sabe ainda se vai ser no Maracanã ou na Arena do Galo Quinta-feira tem um sorteio na sede da CBF Para saber aí os mandantes, né? Onde é que será o primeiro jogo e onde será a finalíssima Além de Dela Cruz e Bruno Henrique Pulgar, que estava pendurado, recebeu o terceiro cartão amarelo no último domingo Confronto na Neoquímica Arena contra o Corinthians Ele foi um dos melhores em campo Pulgar teve uma partida absurda E recebeu aí o terceiro cartão Também está fora O Daronco foi impressionante Ele expulsou o Bruno Henrique Até uma expulsão correta Foi sem querer, o Bruno Henrique disse que foi sem querer Não foi a intenção de machucar o Mateuzinho Mas ele subiu muito A perna e o pé dele acabou atingindo a cabeça do Mateuzinho O Mateuzinho recebeu vários pontos na cabeça Foi uma imagem muito forte Merecida a expulsão do Bruno Henrique Mas o cartão do Pulgar foi brincadeira Ele distribuiu cartões para os jogadores do Flamengo Então o Flamengo pode ter aí Pode ter não Já tem dois desfalques certos E pode ter aí também O Dela Cruz dificilmente se recuperar Se recupera até o dia 3 Esse jogo da primeira decisão da Copa do Brasil Problema, dor de cabeça para o Felipe Luiz Que pode ter aí 3 jogadores titulares Como desfalques Vamos lá Fazer aqui uma análise Do que está jogando o Wesley na temporada 2024 Um dos principais jogadores desse elenco E eu vou trazer em números O Wesley nos últimos 5 jogos Entre todos os jogadores do Flamengo Ele é o primeiro em assistências Uma Ele é o primeiro em duelos ganhos 43 O Wesley é o primeiro em ações defensivas 31 Ele é o primeiro em desarmes 13 Ele é o primeiro em interceptações 9 Ele é o primeiro em faltas sofridas Ele é o jogador mais caçado do Flamengo 16 E ele é o terceiro em nota no SofaScore 7,30 Ele teve nota acima de 7 Em todos esses jogos Números de Wesley contra o Corinthians De 17 duelos no chão De 17 duelos no chão ganhos Ele ganhou 9 53% De 3 duelos aéreos ganhos Ele ganhou 2 67% Foram 5 desarmes no jogo 8 ações defensivas 3 faltas cometidas 3 faltas sofridas E de 2 bolas longas certas Ele acertou as duas Além do bom desempenho técnico nos últimos jogos Wesley também se destaca pela parte física Pois foi titular nos últimos 5 E foi substituído em apenas um contra o Bahia Wesley foi o escolhido Para dar uma entrevista ao canal oficial do clube A Flá TV Aquele programa resenha de crack E ele falou que ele corre atrás Para ter esses números E não é um acaso Ele contratou uma empresa Para trabalhar nos seus erros Nos seus acertos Nas análises Nos passes Posicionamento dentro de campo Essa empresa analisa tudo E ele rever os vídeos Após os confrontos Vamos acompanhar aqui Wesley na Flá TV Esses números Foi o que eu estava te falando agora Foi que eu tenho uma empresa Que acaba os jogos Eles pegam todos os meus lances Pode falar o nome? Pode falar O Tiller Acho que é assim que se fala O Tiller FC Eles pegam todos os meus lances Tudo, tudo Eu toquei na bola Eles me mostram Aí mandam o jogo todo Aí no outro dia Ou antes do Por exemplo Jogamos hoje Eu vejo o vídeo Quando eu chego em casa Ou até voltando do Maracanã Ou voltando do outro estádio Eu já vejo o vídeo na hora Depois do jogo Todos os meus lances Aí Um dia antes do jogo Ou no dia do jogo A gente faz uma reunião Sobre o que eu posso melhorar Daí eles vão lá Pegam esses lances E por exemplo Eu toco a bola aqui Eles me mostram As opções de passes Que eu tenho O que eu fiz de errado O que eu fiz certo Meu posicionamento do corpo E isso já tem um tempo Que a gente está trabalhando E graças a Deus Está tendo resultado A maioria das vezes Eu estava pegando a bola E já estava me livrando dela Aí as vezes Eu pressionava o meu companheiro E ele ficava sem opção de passe Porque eu dei um passe apertado nele A maioria das vezes Eu posso pegar a bola E posso conduzir Que daí o adversário Vai ser obrigado A vir para cima de mim E vou ter mais opções de passe Tipo Tudo isso Eu fui analisando E fico vendo direto Tipo agora Acaba o jogo Eu já mando mensagem Para os caras Cadê o vídeo Cadê o vídeo Cadê o vídeo Cadê o vídeo Porque está me ajudando E eu estou sentindo Que eu estou melhorando Tipo Mano a mano Um para um Defensivo Posicionamento de corpo Tá ligado Base meia baixa Os caras vão me explicando Tudo E fica tudo aqui Tá ligado Olha aí Sensacional né Isso aí faz jus aos números Não à toa É um dos principais jogadores Do elenco do Flamengo Tem evoluído muito Cresce a cada jogo Wesley Assumiu a posição Com o Felipe Luiz É titular absoluto Da lateral direita Às vezes o Varela entra Mas o Wesley Está realmente Dominando Um fato que chamou a atenção Foi quando ele falou Do Gerson né E O discurso do Gerson Dentro de campo Logo quando o Bruno Henrique Foi expulso Foi fundamental Para o Flamengo Segurar o 0x0 E sair da Neokimica Arena Com a classificação É o líder em campo O Gerson E vamos ouvir O que o Wesley falou Todos me ajudam Todos 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 O quanto você se dedica Aqui Gerson me ajuda muito Também Muito 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 É um cara que É padrinho da minha filha Então Ele foi um pai Para mim Quando eu cheguei aqui Me abraçou De um jeito Que eu fiquei Caramba Tá ligado O Gerson Não é que eu não era ninguém Só que Eu estava chegando E ele me abraçou De um jeito Como se eu já estivesse no grupo Tá ligado É um cara que me ajuda Muito também Quando eu erro o cruzamento No treino Porra Fica boa Bora Vamos melhorar Não sei o que Não sei o que Não sei o que Aí quando eu acerto Ele não fala nada Fica quieto Aí eu falo Caramba Uma elogia É assim Mas é um cara É um cara É um cara que Não tem o que falar dele É um cara que me ajudou bastante Dentro e fora de campo Um cara que É um cara espetacular Na hora Que ele foi expulso Tipo Passou um filme Assim na minha cabeça Tipo assim Mano A gente lutou Desculpa o palavrão Lutou pra caralho Pra chegar aqui Não é possível Tipo Outro time também lutou Uma porra Aí eu Tipo assim Aí nessa hora Que o líder cresce O Gerson chegou assim Pra todo mundo Vambora 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 Mano A gente vai correr por você Vambora Vambora Isso logo após a expulsão Na hora Ele já começou a gritar Vambora Não baixa Nosso time não para Começou a falar 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 Isso motivou Eu acho Me motivou E motivou todo mundo Tipo Assim o capitão Tá falando Vambora Mano Aí vamos Vamos saber sofrer E se eles der oportunidade Pra gente A gente vai matar E vai atacar E foi isso Até o final do jogo Ficamos ali Fechadinho 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 Com um a menos É foda Lá dentro jogar O clima tava hostil O clima lá tava foda Lá dentro jogar Com um a menos Mas a liderança Que o Gerson Puxou ali na hora De chamar o time Pra correr Pelo Bruno Henrique E todo mundo Correu E saímos felizes Com a classificação Aí Sensacional O que o nosso Coringa tem feito Dentro e fora De campo Liderança Não é à toa Que ele tem aí A braçadeira de capitão E o Gerson Merece Porque Tá realmente Jogando muita bola Jogou muito Contra o Corinthians É destaque do Flamengo Pra mim É o melhor jogador Do Flamengo Na temporada O Gerson Com apenas 21 anos O Wesley Já pode dizer Que viveu um pouco De tudo No Mengão Início promissor Gols Assistências Títulos Má fase Polêmica Extracampo Alvo da torcida Propostas da Europa Negociação pra sair Volta por cima E mais recentemente 100 jogos Completados Com o manto Com a camisa Do Mengão Lateral direito Poderia estar nesse momento Na Itália Mais precisamente Na Atalanta 20 milhões de euros 120 milhões De reais E aí Teve todo aquele problema O Flamengo demorou A Atalanta desistiu E o Wesley Ficou no Rio de Janeiro Deu a volta por cima Com o Felipe Luiz Tá muito bem É bem verdade Que Mesmo Num período de baixa O lateral Sempre teve prestígio Internamente E aí No início do ano Quando havia Três jogadores Da posição O clube optou Por negociar O Mateuzinho E aí Ficou aquela disputa Wesley e Varela Ele acabou dominando Ali A lateral esquerda O jogador Soma dois gols Três assistências E três títulos Em 101 jogos Como profissional Além de ser campeão Como reserva Da Copa do Brasil E da Libertadores 2022 E do Carioca 2024 Wesley busca na final Contra o Atlético Mineiro A sua primeira conquista Como um dos protagonistas A diferença é que agora Ele é titular E vem sendo um dos protagonistas Desse elenco Já que ele falou Já que ele falou do Gerson No vestiário O Coringa Foi um dos jogadores Que pediu a palavra Para motivar o elenco Gerson valorizou A possibilidade De disputar Mais uma semifinal De Copa do Brasil Vale destacar Que o Flamengo É o clube Que mais vezes Disputou Essa fase Da competição E aproveitou Para lembrar Que o clube Está acostumado Com o ambiente hostil A referência É uma menção indireta A declaração Feita por Mateuzinho Lateral do Corinthians Dias antes Da semifinal Na ocasião O jogador afirmou Que o clima Da Neoquímica Arena Seria hostil Para o Flamengo Vamos acompanhar Então O Gerson O Gabigol Também Pouco antes Tinha discursado Com os companheiros E reforçou Que o time Tinha aí a vantagem Para seguir Na classificação Camisa 99 Focou na consistência Defensiva Para sair da partida Sem levar gols O Gabigol falou A gente não toma gol Todo mundo juntinho Se tiver que voltar E sofrer A gente sofre Vamos acompanhar Gabigol e Gerson Nos bastidores Da classificação Do empate Na Neoquímica Arena Na Flá TV A gente não toma gol Não toma gol Todo mundo juntinho Tinha que voltar lá atrás Sofrer A gente sofre Motivação Não tem coisa melhor Do que você acordar Saber que hoje Você vai disputar Uma semifinal Que você joga pelo Flamengo Motivação melhor do que isso Eu acho que não tem Outra coisa Estádio lotado Ambiente hostil A gente tem isso Todos os nossos jogos No Maracanã Nosso estádio está sempre cheio A gente está acostumado É jogo grande Para jogador grande Então vamos ver Vamos ver lá dentro de campo Vamos lá Vamos lá Aí sensacional Fundamental Esse discurso do Gerson Foi antes do jogo Lá no vestiário Antes do gramado Aí a bola rolou E o Flamengo Com um a menos Conseguiu segurar o Corinthians Lá na casa deles Com todo aquele Clima hostil Está voando Gerson Vamos com tudo Gente eu volto A qualquer momento Com novidades Do rubro negro Mais querido do Brasil E do mundo Se você chegou até aqui É muito importante Seu like Ajuda demais os nossos vídeos Ajuda demais o nosso canal Quero falar aqui Da Sunset Controle de Pragas Você tem desconto Você acessando o site Entra em contato Tem suporte 24 horas Fala que veio pelo Rafla Para você ganhar Um descontão Isso mesmo Abraço para o Coronel Felipe Parceiro Na Sunset Controle de Pragas Você tem 10% de desconto Para insetos e ratos Além de 15% de desconto Para cupins É um negócio chato Inseto Rato Cupim Chama a Sunset Entra aí agora No site Sunset Controle de Pragas .com.br Fala que veio pelo Rafla Para ganhar Aquele desconto Grande abraço Saudações rubro negras Bate no peito e diz Isso aqui É Flamengo Valeu